Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui Fala de Zeperni trazendo mais um vídeo do canal pra vocês E hoje gente, eu estou aqui no Roblox, porque hoje eu vou ensinar pra vocês Como está conseguindo essa mochila aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês, cadê ele? Aqui, essa mochila aqui Então gente, se você quer assistir, continua Bom gente, primeiramente você vai ter que tá entrando aqui nos três pontinhos Você vai, ó, você vai tá aqui, você vai descer pra baixo, vai lá pra baixão e vai vir aqui em ajuda Aí vai esperar carregar e vai ir lá pra baixo E vai vir aqui, como eu resgato um código promocional Aí você vai procurar esse link aqui Aí você vai vir aqui nesse negócio branco e vai pesquisar Gente, pra mim tá dando errado porque eu já resgatei o código, tá bom? Então, se você resgatar o código duas vezes, ele vai dar isso aqui Então gente, você vai escrever aqui Aí depois você já pode apertar pra volta Opa Você vai vir aqui Vai em personalizar Roupas Vai passar aqui pra trás E vai em acessório de costas Aí vai tá aqui Prontinho, gente Fácil, né? Olha que legal E gente, pra quem não sabe como pega esse cabelo aqui que eu tô Eu vou mostrar pra vocês Se você não tiver em loja, você vai aqui, ó Vai aqui Que isso, gente Depois você vai aqui na casa da sua lupinha E pesquisa Calma, gente Ou você pesquisa grátis Ou você pesquisa free Mas eu vou escrever grátis Que é mais fácil, né? Aí, gente O cabelo vai tá aqui Que esses Essas novas coisas Elas são de um evento Da China Gente, eu não peguei esse óculos Então eu vou pegar Prontinho Olha como ficou o óculos Gente, eu não vou usar esse chapão não Porque ele não aceita com nada mesmo Eu acho Depois eu vou ver Mas Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Para não perder Nenhum vídeo aqui do canal Porque Ai, gente Esqueci de dizer pra vocês Que o tempo que eu estava sem gravar É porque eu estava com a garganta um pouquinho coisada Um pouquinho inflamada, né, gente Então não dava pra falar Me segue no Roblox Porque esse aqui é o meu nick Então, gente Tchau E aí E aí E aí E aí